Ah, que sextou! Hoje é o dia de noite, eu vou dormir na casa da minha avó. Ah, é? Ela mora perto? Oi, tia! Tem uma música que fala assim, que sextou. Aí minha mãe gosta dessa música. Que engraçada! Também já ouvi essa música. É, a música é sextou. Calma, eu fiquei de saudade. Feito na cidade. O que vocês veem? O que vocês não veem? Pijama? Você tá de pijama? Não, eu faço assim. Eu boto a parte de cima, sem ter pijama, e boto a parte de baixo pra ser confortável. Eu não. É, minha irmã tem uma calça dessa. Eu coloco uma roupa, mas eu fico com um negócio no pé, tia. É? Hoje vocês estão ligados na 220. Oi, tia. Oi, tia. Testou, um grupo. Testou, testou. E eu morro. Ô, tia, olha aqui. O que é que eu fiz? Mas é que a gente vai fazer o texto? Ah, tô vendo. Será que a gente vai fazer o texto? Gente, só um pouquinho. Deixa eu mais admitir o pessoal aqui, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Aí. Tia. Pronto. E só um pouquinho, né? Luiz Felipe tá programando a câmera? Sim, eu não consigo ligar ela. É, não tem, tia? Não tem? A internet tinha travado, eu não tava conseguindo entrar. Tudo tava preto. Mas a sua tela tá preta também. Por que será? Tá. Tenta ligar a câmera. Não, tia. Não aparece aqui pra eu ligar. Uai. Tem como você sair? É o que a internet... Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Tá. Aí apareceu. Agora sim apareceu, tia. Finalmente. Tranquilo. Eu tô travada, minha imagem tá travada. Mas eu consigo ouvir vocês. Aí, travou. A gente tá vendo você agora. Como é que você faz isso? O que é que o Thiago falou? Ah, pronto. É pelo aplicativo. Tá. Olha só, pessoal. Presta atenção aqui, eu tinha mais... Então, se demais vão entrar. Letícia, vai conectar o outro. Vai. Meu Deus, eu não vou falar com essa, Thiago. Thiago, deixa a Maísa falar. Deixa a Maísa falar o que vai fazer hoje. Calma. Eu não vou começar a aula fazendo texto em grupo, não. Não é assim, não. Vocês vão fazer, sim. Mas calma. Ó. Eu vou iniciar lendo a história que a tia Gigi preparou pra vocês. O espaço operativo. Muito bacana a história. Depois eu vou apresentar pra vocês o que as famílias já receberam. O protocolo de segurança das aulas presenciais. Pra quem for retornar, saber como deve se proceder na escola. Tá bom? Ele me mandou. Eu já li. Sim. Mas aí eu vou explicar pra depois, quando chegar lá, falar assim, ah, eu não fui avisado. Pra gente relembrar. Mas a Maísa vai explicar depois da historinha como que a escola está preparada para receber quem puder voltar com as aulas presenciais. Tia, olha aqui. Eu tava pintando no desenho. Tem uns casulinhos aqui, ó. Cadê? Aham. Por que a Letícia não tá conseguindo conectar o áudio? Oi, tia. Tia, ela tava igual eu, que eu não tava conseguindo também. Que a Letícia não tem áudio. Tia, vamos ligar, não tem nem microfone. Quem é que queria falar? Melissa. Tia, se for começar ano que vem, mesmo se fosse começar esse ano, eu não ia poder ir. Mesmo ano que vem, porque eu vou mudar pro Césio. Tururu. E esse ano eu não posso, porque acabou de nascer um bebê na família. Ai, tia. Tia, eu não posso, porque acabou de nascer um bebê na família. Oi. Muita poeira. Oi, tia. Oi, tia. Fala. Cara, é isso aí, tem que ser um de vez. Vocês vivem ao mesmo tempo. Um de vez. Fala, Sérgio. Eu queria voltar pra escola, porque minha mãe disse que o prefeito declamou que as escolas não iam voltar. Presta atenção, gente. Olha só. A escola está preparada para receber quem for voltar. Então, eu vou passar o que a escola passou pra tia Anaís e pras famílias de vocês, como vocês devem proceder no dia 6, que é terça-feira. Se alguma coisa acontecer até lá, vocês vão continuar com a aula online. Quem não for, quem não vai voltar pra escola nas aulas presenciais, continua com a aula ao vivo também. Então, ó, quem não vai voltar... Ah, não vou voltar. Não precisa falar isso, não. Olha junto com o colega, tá bom? Todo mundo entendeu? Combinados? Então, ó, a tia Anaísa vai explicar. Aí, quando vocês tiverem dúvida, lá no finalzinho, quem quiser aí anota. No finalzinho, vocês perguntam pra eu responder. Porque se eu ficar parando toda hora, toda hora, a gente vai às duas aulas, a tia Anaísa explicando isso. Então, primeiro, eu vou contar a história, eu vou ler a história que a tia Gigi preparou pra vocês. É uma história que pode ser aplicada na nossa vida. Ela é como animais, mas que pode ser aplicada na nossa vida. É uma história que fala das diferenças, da aceitação. Então, presta atenção que história linda. Lara, ajeita a sua câmera aí. O script tá escuro também. Por quê? Eu tô falando de a gente. Tá, mas eu não consegui. É por causa da luz. Tá? Tá, mas parindo, isso. É por causa da luz, minha câmera tá escura. Olha a câmera. Tia, vê se assim melhora. Vê se assim melhora. Melhorou, Luiz. Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Então, vamos lá. Presta atenção nessa história, hein? Só um pouquinho. Agora... Paulo, será que é Paulo Davi? É. Tia, as matérias vão ser as mesmas? Tipo, os mesmos dias... Espera. Espera que a gente jamais vai falar no finalzinho, viu? Tá bom? Deixa aí anotada a sua perguntinha. Aí, Paulo Davi. Boa tarde. Paulo Davi? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? 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 Tia, eu acho que o Paulo tá em... Acho que ele tá em outro aparelho, porque não tá aparecendo aquele sapo na câmera dele? Ou a imagem dele? Não, é ele. Fala, o Davi. Eu sei. Eu falei que ele tá em outro aparelho, só. Pronto. Tia Maísa vai repetir. Ó. Primeiro, eu vou ler a historinha que a Tia Gigi preparou com muito carinho pra vocês. Que é uma história linda. Depois a Tia Maísa vai falar do protocolo de segurança de volta às aulas. Tá bom? Aí depois vocês fazem as perguntas que vocês têm dúvidas. Então, vamos lá na historinha, ó. Ah, eu gostaria que quem estivesse pintando, escrevendo agora, depois da pergunta, na hora de eu passar, parasse um pouquinho pra ver. Porque Tia Gigi... Só um minutinho. Tia Gigi ficou um tempão escolhendo uma história legal pra vocês, pra depois salvar e enviar pra Tia Maísa. Tia Maísa analisar pra passar pra vocês. Então, vocês precisam prestar atenção à história. Ok? Parem que vocês estão fazendo aí um pouquinho e olhem as imagens. Hoje eu estou marrendo com o meu cabelo pra mim poder ver. Tá. Tia Maísa tá falando de você, não. Quem está fazendo uma outra coisa aí, presta atenção. Ana Clara, vira sua câmera. Então, o nome da historinha é... Por que vocês acham que o nome é... É um corpo que colhe? Porque é um corpo. É um corpo sem olho. É um corpo sem olho? Mas ele tem olhinha, porque ele tá cobrindo. Ó. Pox. Pox. Por que vocês acham? Ah, que nomeia. Que eu esqueci. Por que o nome dele? Será que é o nome dele? Por que ele come demais? Ah? Não sei. Por que ele come demais? Por que tem outros animais? Não. Por que ele come demais? Por que ele come demais? Por que ele come demais? Não sei, hein. Por que esse é o barulho que ele faz? O barulho que ele faz. Mas o porquinho faz... Pox. Pox. O porquinho faz como? Não. Porquinho. 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 Porquinho, hein? Adorei. Ó. Quem é que faz isso? Pox. 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 Quem é que faz isso? Capinho. Pox. Pox. Na belabouro. Ah, Sofia. Então vamos ver. Vixe, Melissa. Espera aí, pessoal. Que Melissa está tentando entrar. Dois aparelhos, Melissa? É, porque ontem é desconectado. Ah, tá. Vou sair desse daqui. É, senão dá microfonia. Não. Pronto. Ok. Agora vocês vão desligar o áudio. Vão ouvir a história. Parar de ficar mexendo na tela. E prestar atenção. Que a historinha que a Tia Gigi preparou com muito carinho pra vocês. Ai, meu Deus. É nem a Alice. Todos chegaram? Boa tarde, Alice. Eu quase não consegui entrar. Por quê? Por causa da internet aqui de casa. Tava ruim. Tá muito ruim? Não, Tati. Tá. Todos já chegaram, então. Menos Paulo Davi. Paulo Davi caiu a internet dele? Ele tava aí. Caiu. Porque tem 17. Vamos começar. Se ele aparecer, aparece lá pra eu admitir. Vou começar a historinha, pessoal. Então, vamos lá. Vamos saber, então, por quê que esse porquinho aqui, o título é posh. Posh. Vamos lá. Posh. Quem escreveu foi Rodrigo Folgueira. Ilustração de Paulo e Bernatene e a tradução de Léo Cunha. É uma primeira edição da Ed Pucs, Porto Alegre. Essa daqui é uma dedicatória que o autor fez. Ele dedicou a amizade, especialmente a nossa, que é Rodrigo e Folgueira. Vamos lá, então. Era uma vez, um lago onde morava uma família de sapos. Era o lago deles, e ali viviam muito felizes. Até que, numa manhã, receberam um visitante inesperado. Era um porco, um porquinho cor-de-rosa sentado numa pedra. Nossa, disseram os sapos. Por que tem um porco no nosso lago? Eles ficaram cochichando, até que, finalmente, o sapo líder resolveu perguntar. Bom dia! Como podemos ajudá-lo? E, para a surpresa dos sapos, o porquinho respondeu. O que ele disse? Gritaram os sapos. Esse porco está confuso. Ele está achando que é sapo? Está zombando de nós? Mas, de novo, o porquinho só disse. A notícia do porquinho, que achava que era sapo, se espalhou depressa e todos os bichos foram correndo até o lago para ver o visitante. Esse novo parente de vocês é meio rosa, disse o gaxinim. Ele não é parente nosso, responderam os sapos. Mas, com certeza, ele fala como sapo, disse a doninha. Por que o porco ia querer ser sapo? Perguntou o papagaio. E o que tem de errar em ser sapo? Podemos saber? Chiaram os sapos. Todos começaram a gritar uns com os outros, esquecendo completamente o porquinho, que continuava ali treinando o seu pocho, pocho, pocho. Os bichos riam cada vez mais e os sapos ficaram cada vez mais furiosos, até que o sapo líder deu um grito. Parem! Essa discussão não nos levará a lugar algum. Precisamos procurar o velho sábio besouro. Ele saberá o que fazer. O velho sábio besouro? Perguntou em couro a bicharada. Ele detesta ser incomodado. Eu sei, disse o sapo líder, mas a situação é muito séria. É verdade que concordaram os bichos. E lá foram eles falar com o velho sábio besouro. E o porquinho? Poxa! Os bichos encontraram o velho sábio besouro e tentaram explicar o problema. Foi difícil para ele entender, porque todos falavam ao mesmo tempo. Finalmente o besouro concordou em ir com eles até o lado. Mas quando chegaram lá... Cadê o porquinho? Onde foi o porquinho? Gritaram os bichos. Quem era ele? O que ele queria. Talvez, disse o velho besouro sábio, ele só quisesse fazer novos amigos. E foi embora. Que coisa! Lamentaram os bichos. Eles não tinham pensado nisso. Piu, piu! Olha o porquinho que foi parar. Piu, piu! E não deu outra. Bem perto dali, no alto de uma árvore, os bichos encontraram o porquinho. Ele continuava tentando fazer novos amigos. E por que não, afinal? Piu, piu! Piu, piu! Piu, piu! Fazer novos amigos pode ser bem divertido. Gostaram? Gostaram? Linda a historinha! Por que que o sapinho quis falar a linguagem do sapinho? Eu achei muito legal. Pra fazer novos amigos. Pra fazer novos amigos. Novos amigos. E aí ele foi rejeitado. Por quê? Porque eles achavam que ele não tinha que ser sapo. Eles achavam que ele tinha que ser sapo, não era? Eles não sabiam que ele queria fazer amizade. Eles não perceberam que o porquinho queria fazer amigo. Não importa se era sapo, se era papagaio, se era periquito. Queria fazer novos amigos. Então esse texto fala das diferenças. Depois o porquinho foi embora. Porque eles queriam saber o que que o porquinho estava fazendo ali. Aí ele foi procurar novos amigos. E foi aceito. E aí ele falou a linguagem dos pintinhos lá das aves. Dos passarinhos. Piu, piu! Linda, né? Os amigos do piu! Paulo Davi, tá com problema na internet? E aí, Paulo Davi? Tá conseguindo ouvir? Tá com problema. Agora eu tô. Tá bom. Alice, cadê? Alice também não está conseguindo entrar. Já admitiu as três vezes. Ela cai na internet. Ok? Ó, então nessa história eu achei muito linda. Por quê? Quando a gente tenta fazer novos amigos, eles têm que ser igual a gente? Não. Não. Não precisa. Eles não precisam partilhar da mesma opinião, vestir a mesma roupa que a gente, comer a mesma coisa que a gente come, morar numa casa, seja ela pequena ou grande como a gente. O importante é a amizade. É o querer bem ao outro. Então, essa história aí do porquinho mostra que a gente tem que ser amigo, tem que querer bem ao outro. Não importa como ele seja. Se ele for diferente da gente, tem que respeitar. Fala, né, Felipe? Um amiguinho meu, ele ainda é bem criança. Ele acha que ele é meio doido. Ele quer ser amigo dos cachorros. Ele até come ração de cachorro pra ser amigo. Mas aí, animal é uma coisa. Ser humano é outra. Os animais a gente tem como amigo, mas eles têm muita coisa diferente da gente. Ok? Ó. Então... Já mais vou mostrar agora, principalmente porque tem muitos alunos que vão voltar. Então, em respeito àqueles que vão voltar, os que vão ficar em casa porque não podem ir por um motivo ou por outro, vai ouvir, vai prestar atenção para que os demais possam ver. Tá bom? E aí, vocês tiram as dúvidas depois. Não é para desligar a câmera, não prestar atenção porque não vai voltar presencialmente para a escola. Presta atenção também. Combinado? Tá bom, pessoal? Vocês que não vão voltar presencialmente vão ter aula do mesmo jeito. Então, vamos lá. Ih! Oi! Você sabe que dia que vai voltar as aulas? Vocês receberam o comunicado. Dia 6 está previsto. Terça-feira que vem. É porque a minha mãe, ela tinha visto o recado e eu achei que não ia mais voltar. É sexta, papai? Ô, tia, é terça ou sexta? Terça, dia 6 do 10. Ô, tia, me renomei. Ah, tá bom, Davi. Deixa eu mais colocar aqui. Tá bom. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem não. Então, a tia Marisa vai mostrar agora para vocês como que está a escola para receber... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ó, isso aqui se chama protocolo de segurança COVID-19. O que significa isso? Para que a escola, todas as escolas possam voltar, elas têm que seguir um protocolo de segurança que o governo federal, o governo municipal, que precisa ter, tá? Que o Ministério da Saúde precisa ter na escola. Senão, os alunos não poderiam voltar para a escola. Então, de acordo com esse protocolo, com essas medidas, a escola se adaptou. Fez umas mudanças para que os alunos que vão voltar possam seguir. Então, aqui, essas informações aqui, ó, tem todas as partes que foram vistas, o documento que foi elaborado, do plano para a prevenção e controle da doença. Ó, para que vocês, vocês, os professores, não possam pegar durante os dias que vocês não a escondem. Então, a primeira coisa, quando vocês chegarem à escola, é obrigatório isso aqui. Quando fala obrigatoriedade, é aferir a temperatura, que a gente fala medir a temperatura. Então, quando vocês chegarem, a temperatura de vocês vai ser medida. E, em casa, a família também pode fazer isso, ó. Antes de sair de casa, se o aluno estiver com febre, ele pode ir para a escola? Não. Não pode, viu? Então, todo mundo aí, vocês são crianças, e todos vocês têm termômetro. Fala, Davi. Sempre que eu vou para Nova Veneça, nesse momento de pandemia, as pessoas abram o vidro do carro para olhar a temperatura. Isso aí. Então, quando a gente falar ferir a temperatura de todas as pessoas, é porque se você estiver acima de 37,5%, você não entra, tá? Indica que já é febre. Tinha dia que eu tinha uns 31, 36, por aí. É, 37,5% acima. Os médicos falam que é considerado febre, tá? Aqui, essa daqui, é a entrada do portão da educação infantil até o segundo ano, ó. Então, vocês não vão entrar por aqui, mas lá na entrada, lá onde vocês vão entrar, também tem esses tapetes aqui. Esses tapetes têm produtos para vocês passarem os pés para o vírus não entrar para a escola. Entendeu? Fala, Duda. Olha aqui, é... Um termômetro. Isso, para ferir, né? Isso aí. Vai ter esse daí lá na escola para ferir. A temperatura de vocês. Aham. Esse tapete aqui, ó, ele vai ser trocado durante o dia. Quando vocês chegarem, vocês vão passar o pezinho aqui para não ter o risco de levar o vírus para lá. só que tem um problema. As pessoas têm que se acostumar antes de ir para a escola, né? Ficar com máscara, né? Tem que se acostumar. Eu não tô muito... Eu saí sem máscara porque eu tinha esquecido. Só um pouquinho. Vocês nunca saíam de casa desde março, não? Eu já saí muitas vezes. Ah, peraí. Quem não saiu ainda para lugar nenhum que nunca usou máscara? Não quer? Ó. Eu já ouvi máscara. Eu vou chegar lá na máscara e a Tia Maísa vai falar da máscara, viu? Então, presta atenção aqui, pessoal. Na escola, segunda-feira, então eu sei como é que tá mais ou menos. Eu sei de algumas coisas que não pode. Tá. Deixa a Tia Maísa terminar e depois, quando eu voltar, vocês fazem as perguntinhas, tá bom? Então, o tapete, quando vocês entrarem, vai ter pra passar o pezinho, ó. Esse tapete aqui tem produtinho pra você passar o pé pra não levar o vírus pra dentro da escola. Depois, quando vocês subirem aqui, ó, a escada, procurem... Não vai embolar. Aqui não vai ter aglomeração porque vai subir de um em um. Ó, vai ter horário. Vão ter horário diferente pra vocês subirem. Vocês não vão subir junto com outras pessoas. Não vai ter aglomeração. Então, quando o terceiro ano for subir pra sala, vai de um em um com a distância devida e não pode colocar a mão no corrimão. Ó. Então, vai aqui no meio. Quando eu vou à escola, eu subo sempre pelo meio. Tá vendo? Nunca encosto aqui porque a gente corre o risco de colocar a mãozinha aqui. Colocou a mãozinha aqui, passa o álcool. Viu? Não pode. Então, subiu pelo meio. Não precisa porque vai ter risco de cair. Se tiver molhado, a gente vai tomar outras providências. mas está sequinho vem pelo meio aqui, ó. Então, não colocar a mão no corrimão. Essa é uma das medidas. A máscara é uso obrigatório, viu? Quem tiver que voltar, igual vocês vão... Os pais de vocês vão ao supermercado. Fala, mas tem que entrar com máscara. Não entra sem. Então, é uso obrigatório. O que vocês têm que levar? Uma outra máscara pra trocar após o recreio. Por quê? Vocês vão ter que tirá-la pra fazer o lanche. Vocês não vão lanchar de máscara. Lá na hora do recreio, quando vocês forem lanchar, acabou de lanchar, pega aquela que vocês tiraram, coloca dentro de uma sacolinha e põe dentro da mochila da bolsa. Pega aquela sacolinha de alimento, aquela sacolinha plástica, põe dentro lá da mochila. Colocou ali, deu um jeito de amarrar, depois guarda num cantinho lá na mochila, na bolsa, pra levar pra casa pra lavar, tá? Então, ó, além de ir de máscara, tem que levar pra mochila. Oi? Depois eu quero falar um negócio que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Tá. Próximo. O piso lá, ó, o chão do corredor vai ter uma demarcação. Então, quando vocês estiverem subindo ou saindo ou indo ao banheiro, né? Aí o banheiro é um só. Momento de chegada de saída, se você está aqui, o colega não pode ficar próximo a você nem na lateral. Ó, tem que ter uma distância entre você e o colega. Então, não pode correr. Se você correr, você vai esbarrar no colega. É andar e respeitar a distância de um para o outro, ó. Estão vendo? Então, tem essas demarcações aqui pra que você saiba onde vocês podem ficar e o colega também. Sala de aula tem álcool gel. Então, tia Maísa vai entrar antes de vocês, ó. Quando vocês chegarem, eu já estou na sala de aula preparando aqui o computador, né? A câmera pra dar aula. Aí vocês vão entrando e higienizar as mãos. Todas as portas tem esse álcool gel. Então, vocês vão passar e higienizar as mãos antes de entrar na sala de aula. Entrou. Tem o distanciamento. Aqui a sala de vocês, ó. Tem o distanciamento entre uma carteira e outra. Ó. Tem carteira que vocês não podem sentar. Todas as carteiras vai ter o nome de vocês. Então, quem vai pra escola vai sentar sempre no mesmo lugar. Sentou dessa feira nessa cadeira? Vamos supor, quarta vai sentar na mesma cadeira, quinta na mesma cadeira, sexta-feira na mesma cadeira. Não pode trocar. Quando você chegar, a tia Maísa vai falar, ó, você vai sentar naquela cadeira, o outro vai sentar na outra. Tia, mas e quanto a turma da manhã? Da manhã pra tarde as cadeiras vão ser higienizadas, tá, Paulo da Vieta? tá, tá bom. Tá bom. Ó, há um espaçamento do professor para os alunos. Então, eu não posso ficar circulando entre vocês aqui e encostar. Por quê? Porque tem que ter um distanciamento. Ó, mesmo porque eu vou ficar aqui perto da câmara dos alunos que vão ficar em casa. Não vai ter um distanciamento entre o professor e os alunos. Tia? Oi? Quando a gente for falar o tipo alguma resposta, a gente vai ter que usar a máscara ainda, né? Máscara não pode ser tirada. A máscara não pode ser tirada semana que vem. Na sala de vocês tem essas carteiras aqui que estão isoladas. Ó, essas carteiras que tem essas faixas aqui e esses X, vocês não podem sentar. Então, vamos supor que eu estou sentado nessa carteira aqui, eu não posso sair e sentar nessa. Aqui você pode colocar a sua mochila que não pode ficar no chão. Ó, não pode. Sentou nessa daqui, não pode sair e sentar nessa aqui não. Por isso que elas já estão viradas. Porque entre essa carteira e essa tem um espaço, ó. Esse espaço aqui ficou essa carteira aqui para que você possa colocar a sua mochila. Tá bom? depois, as janelas e as portas não poderão ser fechadas. Isso significa que nós não vamos usar o ar condicionado. Oi? Você tirou a minha dúvida, porque onde que a gente vai botar na sua mochila? Isso. Janelas e portas das salas abertas, não vai ter o ar condicionado, mais ventiladores estão sendo instalados, o ar tem que circular, a gente não pode ligar o ar. No caso da mochila, pode botar a mochila na sua cadeira também? Nas costas da carteira, pode pendurar. Só não pode ficar no chão, viu? O recreio vai ser por escala, ó. Então, se o terceiro ano desceu para o recreio, o quarto e o quinto, não sei, lá embaixo a praça de alimentação é enorme, tá? Então, vai ser por escala. Não vão ser todos os alunos da escola de vez, não. Vai ter escala. Já tinha antes, né? Os pequenininhos. O que que é escala? Escala. Primeiro, primeiro, terceiro e quarto. Depois, o quinto e o sexto. Assim, entendeu? Vocês não vão descer todos os dias para o recreio. Já tinha uma escala antes. A educação infantil tinha um horário de recreio, vocês tinham um horário de recreio, os maiores tinham um horário de recreio. Não vão descer todos os alunos para ter o horário de recreio, não. Se houver necessidade de recreio, vai ser em sala de aula. E não compartilhar lanche com o colega eu levei uma batata lá e o colega quer. Não pode. Você fala assim, ó, sinto muito, mas eu não posso compartilhar isso aqui. Entendeu? Não deve. Evitar deixar a mochila se pertence no chão. Se caiu algo, gente, ah, tem que querer, o que acontece? Passa álcool. Dentro da mochila também, eu sempre carrego na minha bolsa um vidrinho de álcool. Passa o álcool. Eu não vou precisar de ficar passando o álcool da escola por causa que eu tenho uma pulseira de álcool e se acabar, eu pego o da escola. Isso. Também tem aqui, olha. Tá, gente, pega o álcool que vocês vão levar para esses casos. Principalmente na hora que você terminar de lanchar para trocar a máscara. Não pode ter esse vidrinho de álcool. Não fazer troca de objetos. Esqueci a régua. Posso pegar emprestado com o Duda? Não. Eu não tenho nada para escrever. Posso pegar emprestado com o Paulo Davi? Não. Não pode. Não pode. Então, antes de sair, coloque dois lápis aí mais sujinho. Olha se tem todos os materiais, tá bom? Eu tenho três bolsinhas. Evitar colocar as mãos nos olhos e na boca. A gente, às vezes, faz isso automaticamente, né? Tia, mas se for o olho que estiver coçando. Tia. Tia, peraí só um pouquinho. Deixa a tia Marisa passar tudo e depois vocês falam. Eu vou falar sobre esse coçar aí que eu também coço o olho. Evitar não significa que você é proibido que você nunca vai fazer. Vocês entenderam? Vocês estão na cadeira de vocês. As mãos estão individualizadas. E por dia a gente passou a mão no olho. Os materiais são de vocês. Então, quando você faz isso aqui, às vezes, é automático de fazer isso aqui. Mas quando a gente fala evitar, é porque às vezes a gente põe muita mão na boca, põe muita mão no olho. Evitar. Entenderam? certo? A gente faz mesmo. Eu automaticamente vou no olho quando coça. Mas quando eu falo evitar, a boca a gente não vai colocar a mão porque ela está de máscara, né? Mas vocês aí em casa não estão de máscara. Outra coisa, pessoal, para as meninas aí, cabelos longos tem que ser presos, viu? Ó, prender o cabelo pra ir pra escola. O uso obrigatório do hipólico. Ninguém de pijama. Primeiro, não vai estar o ar-condicionado. Então, você naturalmente vai suar. Vai ficar com calor aqui. Ó. Prender o cabelinho. Não, tia. Por favor. Eu vou... Não, eu vou usar. Eu não gosto de fazer com o meu cabelo. Eu não gosto de prender o cabelo. Não usar adereços. Ó. Arquinha, pulseira, cordões, boné, chapéu. Não usar. Ó, tia, só funciona de chá porque pode, né? De ouro. Distanciamento entre pessoas de um metro e meio e distanciamento no momento do launch de dois metros porque na hora do launch vocês não vão usar a máscara, ó. Então, são dois metros. Não deixar objetos no chão. Não secar as mãos na roupa. Sentar sempre na mesma carteira. Então, quando você chegar, no primeiro dia você já sabe onde está o seu nome, se a Maísa vai orientar ou o outro professor que for da primeira aula. Então, são essas as orientações. Outras. Usar o bebedouro para reabastecimento da garrafinha de água. Então, ou a garrafinha de água vocês vão levar de casa na primeira aula cheia. Porque se todos vocês que forem para a escola, vocês do quarto e do quinto, né? Que estão lá em cima. Os outros vão começar na outra semana. For encher no bebedouro vai dar aglomeração. Então, eu já vou levar de casa a minha garrafinha para eu não ir ao bebedouro. Aí, na segunda aula, vai um por vez para encher a garrafinha. Entenderam? Qual a gente já fazia? Tia, mas eu não deixava e dois, três ao banheiro. Deixava? Era um por vez. Então, a gente tem que seguir isso aí. É um por vez. Encher a garrafinha, um por vez, é o banheiro. Certo? Seguir o distanciamento demarcado no piso das carteiras da sala. Seguir a orientação do distanciamento no momento do recreio. Só um pouco. Vai, Melissa, bebeada. Nos momentos de entrada e saída, caminhar em velocidade adequada para a eficiência dos clubes. Velocidade adequada aqui não é correr nem ficar também andando igual tartaruga, né? E no momento de entrada e saída, caso o aluno precisa guardar a família para buscá-lo, favor permanecer nos espaços demarcados no piso do estacionamento. E ciclo 1 na denarcação interna da escola. Depois, vocês não podem ir para a escola, aqueles que vão para as aulas presenciais, se a família apresentar algum dos sintomas do coronavírus, tá? Se alguém que teve contato recente com alguém que teve o diagnóstico, né? Que tem a doença, não, é para informar a escola e não ir. Ô, tia! A minha avó já teve coronavírus, mas ela não tem mais. Sim, tem um período de recuperação, são 14 dias. Aqui são os sintomas, vocês já sabem, a família também, né? Se apresentar algum desses sintomas, tem que informar a escola. A quarentena obrigatória, quando a pessoa pega o vírus, ela fica em isolamento domiciliar por 14 dias, que é o tempo determinado, né? Para retornar às atividades. Então, são 14 dias em isolamento. A quarentena obrigatória, até o resultado do exame, quando a gente tiver suspeita, né? Tem que ficar em isolamento também, tanto os alunos quanto os funcionários. Caso alguém apresenta algum sintoma, vai ter uma salinha para ficar lá até a família chegar. E pede a colaboração para quando vocês chegarem à escola, aqui tem o estacionamento, aí quando vocês chegarem, antes de subirem, vocês vão ter o lugar para ficar. Até alguém da coordenação disciplinar falar assim, agora o terceiro ano vai subir, aí alguém vai subir com vocês para orientá-los direitinho, tá? E chamar isso lá na sala esperando por vocês. Então, aqui, quando vocês chegarem, vocês vão ver que vão ter um lugar específico para vocês ficarem. O estacionamento foi demarcado também, da recepção para a entrada. Cadê? Aqui. Aqui tem, ó, o computador vai ficar aqui no meio, tá vendo? Para que a Tia Maísa possa dar aula aqui. Vou ouvir vocês que estão em casa, sim. É como se fosse, o Zoom continua. Pessoal, deixa eu voltar aqui. O Zoom continua, vocês vão receber um link só, vão entrar e vão assistir a aula. Aí a Tia Maísa deu a aula, depois a inglês, só um pouquinho. Aí vocês continuam. eu vou pausar, depois a Tia Evelyn entra, a Tia Eve entra e continua dando a aula dela. Vocês vão ver como se estivesse eu aqui e vocês aí. Mas eu estou na escola. Todo mundo entendeu? Certo? Sim. Aham. Quem queria falar? Eu fiquei triste por... Eu, Maria Eduarda. Fala. Eu fiquei triste porque não pode usar cordão e aquele cordão é de ouro, né? Eu já até tive cordão. Eu tenho que ir desde pequenininha. Bom, Duda, não é que é proibido. A gente orienta evitar. Por quê? Porque quando você chega em casa, você tem que tirar tudo isso e higienizar. Entendeu? É igual mesmo. Quando eu vou sair, eu tiro tudo. Eu tiro o brinco, tiro o relógio. Por quê? Quando eu chego da rua, eu preciso higienizar essas coisas. É muita coisa para você ficar limpando, a gente não dá conta. É igual as coisas que a gente compra no supermercado, as frutas, as verduras. Esse amor de brinco que dá para mim não levar. Isso. Então, se for menorzinho, até quando você botou o rabo e você já lava. Vocês entenderam? Agora, vamos dizer isso. Eu tiro o brinco, mas quando eu tiro, fica um tempo sem o brinco, depois eu boto e não tiro mais. Muito bem. Deixa a tia Maísa falar agora. Posso falar uma coisa que eu estou com dúvida? Fala. Fala, pode falar. Tia, eu vou ficar às vezes até um pouco mais tarde na escola toda vez por causa que eu tipo assim, eu começo no horário e minha mãe começa em 1h20. Pois é, verdade. Ó, vocês não poderão ir para o espaço interativo, não poderão ir para a sala de música, porque vai causar aglomeração. então, a sala já está adaptada para que vocês fiquem ali. Então, é a professora de música que vai até a sala de vocês e a tia Gigi que vai até a sala de vocês. A educação física vai ser adaptada, tá bom? Então, ó, a arte vai ser na sala, a aula do espaço interativo vai ser na sala, o inglês continua na sala como era antes. Todos vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Fala, Stephanie. Fala, Cecília. Assim, as matérias vão ser igual a online ou vão ser o que está colado na agenda? Vocês vão receber o horário, tá bom? As famílias vão receber o horário. Gente, o que está colado na agenda fiz dois alunos. Oi, tia. Eu vou para a escola. Oi, Tia. Gente, bom, eu quero ouvir o livro aí, senão não consigo ouvir todo mundo não. Fala, Stephanie. É, tia, quando você conhece a tarde e a pedala para a gente, você vai sair da sala ou vai ficar na sala? Quem? Você. Eu, vocês vão ficar na sala. Eu vou ficar na sala. Tá bom? Lá na sala vai ter a câmera. Mais alguma pergunta? Ô, tia, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma coisa para falar. Fala. Eu e meu irmão falaram para minha amora que ela tem que ir e quando ela for no mercado, todo final de semana ela tem que ir no mercado e comprar cinco sacotes de biscoito para cada um. Aham. lembrou do biscoito aí? Eu lembrei. Gente, vocês precisam levar o lanchinho de casa, viu? Devidamente higienizado como a mamãe faz aí, a secretária, a vovó. Por quê? A cantina vai abrir, mas vocês não poderão comprar nada na cantina, não. Mesmo porque, mesmo se você comprar a fichinha, tem que higienizar, a gente não sabe. Não tem ainda um protocolo pronto para a cantina. A cantina, vocês não poderão comprar ainda. Entenderam? Então, quem for para a escola, precisa levar o lanchinho, a garrafinha com água para não ter aglomeração na entrada, para beber a sua aguinha lá durante a aula, porque vai ter aglomeração no bebedouro e não é essa a segurança. O quê? O que? Eu vou ter que ter cuidado porque lá no início, no segundo ano, a gente estava no nível 1, eu estava com essa garrafinha aqui, e ela caiu no livro 1, dos portugueses inteiro. Sim, mas você precisa tomar cuidado para a garrafinha. Tem que enrosque. Ó, você não pode levar um copo. Um copo que só encaixa aqui. A garrafinha, ela precisa enroscar. Ó, pessoal. Essa garrafinha que eu uso, ela tem tipo um botão para apertar, só que eu não vou levar ela para ir. Aqui em casa, a gente só tem garrafinha que nem adati ele. Pois é. Essa garrafinha que enrosca aqui, você bebeu água e enroscou, pronto. O copo, você coloca aqui, você esbavira uma lambança, né? Mória mesmo. Todo mundo entendeu? Tá bom, pessoal? Sim. Então, ó, para os que vão voltar e para os que não vão, para os que não vão voltar a aula do mesmo jeito, assim, em casa, entenderam? A aula vai ser transmitida ao vivo. E quem vai voltar vai prestar atenção nessas orientações para a segurança de vocês, para a segurança das professores, dos funcionários da escola e da família de vocês. Seguir direitinho, limpar, passar sempre álcool nas mãos toda vez que entrou. A gente vai fazer isso por repetição até aprender. Mas eu vou estar lá para lembrar, outras pessoas vão estar para ajudá-los. O distanciamento, igual vocês fazem quando vão aos lugares. Então, as pessoas vão aos lugares, elas não se aglomeram quando elas têm consciência. No supermercado mesmo, quando eu vejo que tem alguém atrás de mim, eu ponho o pé lá atrás. Por quê? Porque se é para dar o distanciamento, por que a pessoa fica logo encostada em mim? Coloca o pé, eu coloco o carrinho. Porque a pessoa tem que saber que mesmo com a máscara, ela precisa se distanciar do outro para ter uma segurança. Ok. Oi. Eu não falo em aglomeração, esses dias eu estou indo para ir na casa da minha avó, todo mundo estava sem máscara. É, mas às vezes a família, igual eu aqui em casa, não usa máscara, mas eu vou sair, eu coloco, tá? Em casa, se for da mesma família, não precisa você usar máscara no ambiente de casa, igual vocês estão aí. Mas vocês precisam sair, quando vocês precisam sair, vocês colocam uma máscara. Chegou, tirou a máscara, já lavou, e voltou para secar. Certo? Tia, eu uso máscara quando eu saio, eu saio, tipo assim, o chão da minha tia, eu não usei máscara porque eu estava enchendo os balões. Pronto. Agora é o seguinte, hoje nós vamos começar a produção textual em grupos, que eu prometi. De manhã eu já comecei, foi muito legal. Mas antes de eu separar os grupos das salas simultâneas, eu vou falar o que vocês precisam fazer. Então peguem aí o caderno de português, porque vocês precisam de um roteiro, senão vocês não vão conseguir criar a história. Eu só vou colocar o que vocês vão fazer, e depois vocês escolhem os personagens, o lugar, o que vai acontecer com os personagens e como vai terminar a história, tá? Fala, Davi. Mas se, tipo assim, se a gente não conseguir terminar hoje, eu ia fazer, mas era no caderno. No caderno. Fala, Leandra. Sim, é. Mas, por exemplo, se a gente não conseguir acabar hoje... Não vai conseguir acabar hoje, não. É segunda, viu? Tá. Mas o importante é que vocês não fiquem discutindo muitas ideias e não aceitando e ficar uma aula inteirinha só para fazer um roteiro ou uma coisa só do roteiro, não. Então, o que vocês vão fazer aí no caderno de vocês? Cadê a Ana Clara? Ei, Ana? Ó, por que a Tia Maísa vai colocar o roteiro? Uai, gente, cadê o roteiro? 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 Fechei o roteiro. Tinha tanta coisa aberta. Tia, o único acessório que eu não consigo tirar é o anel. Porque eu tenho o costume de ficar girando o anel assim com o dedo. E se eu girar assim o dedo, eu sinto falta do anel. É a única coisa que eu não consigo tirar. Eu já tirei até o meu cordão. Ó, o que vocês vão fazer? Eu, sim, eu uso anel. É a atenção. Ficou pequeno aí, minha tia vai ter que seculor de novo. Ó, hoje vocês vão começar a criar um texto em grupos. Então, vocês vão ter que fazer isso daqui para depois preencher o roteiro dos grupos. Então, todos vocês vão copiar isso aqui no caderno. Tá bom? Tia, você quer ver produção textual em grupos? Aham, porque o outro foi coletivo. Esse é em grupos. O outro texto foi coletivo e esse é em grupos. Ô, tia, é para a gente fazer no caderno que tem todas as matérias? É, na parte de português. Eu já arrumei minha mochila, eu só boto lápis de corpo que os meus estragados e a minha mãe veio comprar outro. Tia, é para copiar? É, a Pietra, porque depois vocês vão em grupos decidir. Se vocês quiserem pular uma linha de um para o outro aqui, porque talvez, não sei o local, mas o acontecimento, os personagens, quatro no máximo, tá? Mas pula uma linha de um para o outro. Tia, é para escrever isso agora? Sim, gente! Demorou! É por causa que eu fui pegar minha borracha. É sim, Larinha, é para fazer, depois em grupo vocês vão preencher, tá bom? Meu ar, eu já vou... Ô, tia! Oi, Paulo! Falava assim, não é para escrever, deixa eu ler. Ô, tia, qual livro? É o caderno mesmo? É o caderno de português. Isso! Aquele que tem todas as matérias, né? É ele, de português, viu? Pega a parte de português. Tá bom. Tia, a última parte de português é a primeira. Aham. É o meu também? Todos vocês. E Lhambar? Não, o meu primeiro é de matemática, o segundo é de português. Eu acho que estava lá que era para ser o primeiro de português, não sei. Mas tem problema não, gente. Faz aí para adiantar o lado de vocês para trocar ideias em grupos. Acabei! Eu só tenho inglês, português e matemática. Só essas três matérias ainda no meu dia. O meu tem todas, menos inglês. acabei. Acabei. acabei de ter acabei. Obrigada. 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 Pegou o caderno, Aninha? Tá sem áudio. Não dá pra te ouvir. Tia, eu tô ansiosa porque só falta 10 dias por um dia das crianças. 10 dias? 10. 10? Ah, que legal, que legal. A gente já passou 2 dias. Eba, 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 eba. Pessoal, ei, para um pouquinho pro colega tentar terminar aqui. Quem não tiver caderno aí, pega uma folha, depois passa limpo, viu? Tia, meu aparelho, deixa eu voltar pra escola. Tá. Você já sabe como proceder. Ô, tia, minha mãe já sabe dessas regras? Sim, meu amor. Todas as famílias receberam, tá? Tia Maísa só fez um apanhado. Porque ela não me falou, aí eu não sabia. É, fez um apanhado pra que vocês possam assimilar melhor. Ô, tia, olha como é que eu sou folgada. Peguei dois para o ser e coloquei em cima de mim. Ó, e esse roteiro aqui, pessoal, é pra que vocês possam ter uma direção pra fazer um texto, tá bom? Então, os personagens aqui, escolha até no máximo quatro. Pode ser vocês, pode ser outros personagens que vocês escolherem. O local. O local também, vocês é que vão escolher. Ah, personagem aqui. Não escolha o personagem da Turma da Mônica mais. Não, porque a gente já fez uma com os personagens da Turma da Mônica, tá bom? Escolham outros personagens que vocês queiram colocar aqui. O acontecimento aqui é algo bem resumidinho. Porque depois vocês vão escrever. E como termina esse acontecimento, também bem resumidinho. Então, isso aqui é um roteiro pra que você possa depois desenvolver o seu texto. Aí vocês vão escolher um título e começar o primeiro parágrafo que eu não orientei. Oxi, não pode ser coisa que não tem nada a ver com o local que a gente escolheu, né? Escolheu, né? Mas aí, quando você coloca o acontecimento e como termina aqui, tem que ter sentido com o local. Entendeu? Vamos supor que eu escolha aqui uma floresta e coloco aqui um acontecimento, algo que aconteceu numa praia. Nada a ver, né? Eu preciso saber se tem alguém que não acabou. Tô perguntando pra todo mundo assim, alguém não acabou? Ô, Tiago, você tá muito ansioso. Calma que o Brasil é nosso. É? Tiago tá muito ansioso por esse texto. É. Eu quero ver essa letra dele. Depois, você sabia que eu vou escolher um pra me mandar uma foto? Tá mesmo, hein? Tiago, agora você tá forrado. Eu escolhei um pra mandar uma foto do texto do grupo. Ô, Ti, eu achei minha letra bonita. Aham. Eu também. Vamos lá. Esse texto, eu não tô com paciência pra esperar hoje, não. É. Não. Ah, eu também não tô com paciência, não. Eu quero ver esse texto logo. Senão eu vou quebrar o mundo. Tia, você não colocou o título. Pessoal, pera um pouquinho. Ei, só um minutinho. O título, vocês vão escolher, quando a Tia Maísa separa-los na sala simultânea. Tia. Vocês vão escolher os personagens, o local, o que vai acontecer durante a história e como vai terminar a história. Tia Maísa só fez aquilo ali pra vocês terem um direcionamento. Tô, tem alguém que não acabou de escrever aquilo lá no caderno? Tia. Fala, Giovana. Na hora que a gente estiver fazendo o texto, o grupo, a gente vai ter que compartilhar a tela pra escrever? Não, não precisa, porque vocês não vão copiar um do outro, vocês vão falar. Por exemplo, vamos supor que eu coloco você, Giovana, Maria Sofia, Letícia e Leandra. Aí, assim, Giovana, Maria Sofia, Letícia e Leandra resolveram fazer um passeio em Beto Carreira. Vocês vão escrever, cada um vai falar as ideias, depois vocês vão escrever do jeitinho de vocês. da margem de parágrafos, escrever regras iniciais maiúsculas, onde fica o ponto. Você entendeu? Não precisa um escrever lá na tela e o outro copiar, não. Todo mundo entendeu? Porque vai demorar demais. Então, personagens. Quando vocês escolhem os personagens todos, vocês sabem escrever. É só ter paciência para o colega terminar. Porque tem aluno aí que está muito ansioso e não vai esperar o colega terminar de escrever. Se é em grupo, como que só eu vou fazer? O texto não é individual ainda? Individual é a próxima vez que vocês vão fazer outro texto. Quem não entendeu? Então, a Tia Maísa vai dividi-los agora, nas salas simultâneas. Vou orientá-los novamente lá nos grupos, para que vocês entendam melhor, para que vocês comecem hoje a fazer o texto, tá bom? Então, vamos lá. Tem 16, né? 4x4, 16. 16. Calma, gente. Que barulho é esse, Tia? A Tia tem 17 pessoas. Ah, é? É o Infeliz e Cecília. Com a Tia, 17, mas sem a Tia, 17. Não tem. Olha só, todos vocês têm capacidade de ter ideias, de falar as ideias e de escrever. Então, é só um ter paciência com o outro, tá? Lembra da historinha do porquinho cor de rosa, ó. Respeitar o outro e aceitar. Então, eu vou abrir as salas, aí vocês ingressem e a Tia Maísa vai de grupo em grupo. Não tem. Oi, Tia, eu tenho que botar a aula de Tia, ó, rapidinho, ó. Tia, eu tenho que botar a aula de Tia, né? Tia, eu não consigo. Hã? Eu já tô na sala simultânea? Eu não consegui um negócio aqui. Sala 2. Vai, ingressa aí. Não apareceu o negócio pra mim. Já? Não? Mas eu não consigo mover você. Ó, tá? Não ingressou. Não. Foi, Filipe. Ei, Luiz Felipe Luiz 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 E aí 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 Bom, tchau. Eu acho que vai ficar muito legal.